Fala, meus queridos e amados! Você para aí o balanço, só até o peitinho e meio. Fala, meus queridos e amados seguidores! Hoje eu trouxe para vocês muito pedido aqui no canal, Guilherme. O pessoal tem pedido para o pai fazer calda para bolo. Você sabe fazer? Eu não! Não sabe nada, né? E eu vou fazer para vocês uma calda coringa para molhar bolo confeitado, bolo para a sua casa mesmo, super simples, um ingrediente simples. Fica um espetáculo! Então, para você que quer conferir essa calda para bolos, não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho para você receber notificação sempre que a gente postar um vídeo. Não esquece de dar um joinha para ajudar o nosso canal e vamos trabalhar! Então, vamos lá, pessoal! Iniciar hoje uma receita muito pedida aqui para a gente, que é uma calda para molhar bolo, bolo confeitado, bolo, qualquer bolo que você for fazer. E é uma calda básica para todos os bolos, super simples, fácil e muito prático na cozinha. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo, é só abrir o box de informação, está tudo especificado. Então, para fazer essa calda, chega perto! Olha que facilidade! Aqui eu tenho uma maçã cortada em quatro, eu tirei só a semente dela, uma maçã normal, qualquer tipo de maçã. Não precisa tirar casca? Maçã verde, maçã gala, qualquer maçã. Bem, não precisa tirar casca, a gente vai aproveitar só o líquido depois, tá? Aqui uma xícara de açúcar, e aqui eu vou utilizar uma canela em pau, uma dessa daqui, e dois cravos da índia. Eu não vou colocar muito cravo, porque o cravo é um pouco mais forte, então ele pode deixar um gosto mais acentuado. Então, dois cravinhos é excelente, tá bom? Aqui eu vou utilizar um litro de água, essa medida aqui tem 500 ml, então vai ser duas dessas, um litro de água. Então, para iniciar, muito fácil, vem pra cá! Então, vamos lá, eu vou adicionar aqui 500 ml, e vou pegar mais 500 ml. Mais 500 ml de água. Um litro vai render bastante calda para vocês, vocês vão poder guardar na geladeira também, bem. Coloca no recipiente de geladeira, quando for usar, usa a calda, que vai estar excelente. Então, a maçã cortada em quatro, vamos colocar aqui dentro, uma xícara de açúcar, uma canela em pau, coloca aqui dentro, e os dois cravos da índia. Agora eu só vou mexer aqui para diluir esse açúcar aqui, e eu vou deixar ferver isso daqui, gente, por aproximadamente uns 15, 20 minutos, tá? Para pegar bem o sabor mesmo, para saborizar essa água aqui. Então, deixa aqui no fogo por enquanto, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Então, pessoal, já se passaram aproximadamente 20 minutinhos. Gente, o cheiro dessa calda é maravilhoso, maravilhoso, né, Bem? Maravilhoso. A gente foi experimentando ela conforme o tempo, fica no ponto certinho, é sensacional para você usar para todos os seus bolos. Nossa, incrível, incrível. Então, agora nesse ponto aqui, você percebe que a maçã está bem molinha, tá? A gente vai desligar o fogo, depois que ela esfriar, Bem, ela vai dar uma consistência mais firme, tá? Tá. Mais cremosa, né, no caso. Então vamos colocar lá na nossa tigelinha. Ó, vou jogar aqui dentro. Você vai aproveitar só o líquido, tá? Eu vou deixar o restante aqui, Bem, que eu ainda vou achar um lugar para colocar isso aqui. E a gente vai usar um pouco o nosso bolo também de prestígio, tá? Então, essa daqui foi a nossa receita de calda, para molhar bolo. Simples, fácil, todo mundo pode fazer em casa e é muito prático para você, tá? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a maçã, o crave e a canela, a gente pode jogar fora agora. Se você quiser reaproveitar, reutilizar para outra receita, né, Bem? Sim. Pode também, para fazer um recheio com essa maçã, pode também. Só que agora a gente não vai utilizar, tá bom? Então, quero agradecer a vocês. Mais uma pergunta, Bem, uma boicinha? Acho que isso daí tem alguma outra fruta que dá para fazer, será? Você pode utilizar maçã, pêra, maçã verde, pode fazer também. Eu acho que tudo nessa linha aí. Mais uma pergunta, só açúcar refinado ou qualquer açúcar dá? Cristal, qualquer açúcar dá, tá? Qualquer coisa pode fazer. Então, você pode utilizar outras especiarias também, a especiaria que você quiser usar, pode usar também, tá bom? Então, quero agradecer a vocês, um grande beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.